No segundo dia de visita ao Brasil, diretora da Organização Mundial da Saúde destaca a mobilização dos brasileiros e compromisso do governo no combate ao Zika vírus. Para Margaret Chan, o Brasil deve ser referência nas pesquisas sobre a doença. E veja também, a partir de amanhã, contribuintes já vão poder acessar o programa que gera a declaração do imposto de renda. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em 2015, a movimentação de cargas nos portos brasileiros superou 1 bilhão de toneladas pela primeira vez na história. Entre 2003 e 2015, o crescimento foi de 70%. Hoje foram apresentados os investimentos previstos para o setor, com destaque para leilões nos portos que ficam na área do chamado Arco Norte. A movimentação de cargas nos portos do chamado Arco Norte, nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão e Pará, cresceu 14% entre 2010 e 2015. Só no Pará, o crescimento foi de 25%. O leilão de seis áreas dos portos de Alteiro, Santarém e Vila do Conde, todos no Pará, vai ocorrer no próximo dia 31 de março. Os contratos vão durar 25 anos e vão injetar 302 milhões de reais para a companhia Docas do Pará, que administra os terminais na região. Quero registrar aqui o quanto o governo está aberto para as discussões e o quanto o governo, ouvindo ao setor, assimilou as sugestões e aperfeiçoou o nosso edital. Do primeiro leilão de dezembro de 2015 para este leilão, mudanças foram realizadas a partir das demandas apresentadas, que, sob a ótica dos investidores e potenciais competidores, tornariam este leilão mais oportuno, mais atrativo. Por isso, nós estamos absolutamente confiantes de que estes investimentos ocorrerão, de que haverá pleno sucesso e um certame absolutamente disputado nestas áreas do Arco Norte. As concessões vão ajudar a resolver um gargalo de escoamento da produção agrícola do centro-oeste do país, diz o presidente da entidade, que reúne os empresários que operam nos portos. É fundamental que o Arco Norte tenha a capacidade de escoamento de safra, inclusive e em especial com o novo canal do Panamá, que vai permitir que os grandes navios possam chegar mais rápido no norte. O vice-presidente Michel Temer disse que governo e empresários devem se associar para garantir investimentos necessários para a economia do país. Nós, do governo, nós sempre entendemos que, na verdade, o governo só consegue fazer se tiver a cooperação da iniciativa privada. O fator que levou à promulgação, à edição e à promulgação da Lei dos Portos, em 2013, foi exatamente um dispositivo constitucional que sustenta a necessidade de se prestigiar, a propriedade de se prestigiar a iniciativa privada, na convicção mais absoluta, certa e segura, de que se a iniciativa privada vai bem, você tem geração de empregos. Ter a presença da iniciativa privada, ter a presença dos empresários junto ao governo, trabalhando com o governo, é que permite o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. E o Porto de Santos, o mais movimentado do país, vai receber 308 milhões de reais em novos investimentos até 2018. A ideia é aumentar a capacidade de armazenamento dos atuais 10 milhões de toneladas para quase 15 milhões de toneladas por ano. Açúcar, soja e milho são os principais produtos de origem vegetal que vão para a exportação no Porto do Litoral Paulista. Os produtos do agronegócio, como a soja, representam 25% do total da movimentação de cargas aqui em Santos. E é assim, de grão em grão, que montanhas como essas são armazenadas. Só no ano passado, quase 18 milhões de toneladas do produto foram exportadas. Se tudo isso precisasse ser colocado dentro de caminhões, seria preciso 445 mil veículos para que a produção nacional chegasse aos outros países. O movimento de cargas no Porto de Santos atingiu, no ano passado, quase 120 milhões de toneladas. Para organizar todo esse fluxo de entrada e saída de mercadorias, é preciso investimento. As obras incluem a implantação de quatro novas linhas férreas e a construção de dois viadutos, para acabar com o conflito entre trens e caminhões que causam filas na avenida de acesso ao cais. A construção de avenidas perimetrais, que separam as atividades do porto e da cidade, também foi financiada pelo governo federal. Além disso, desde janeiro de 2014, antes de ir ao porto, os caminhões de grãos têm que passar por um agendamento prévio, sistema que já organiza a data e o horário para descarregar a produção. As obras, elas vêm no sentido de dar resposta a essa demanda que nós estamos esperando para 2016, 2017, e tornar o porto cada vez mais eficiente a partir desses investimentos. O Plano Nacional de Logística Portuária prevê injetar 51 bilhões de reais no setor até 2042, mais de 90% o recurso privado. No mesmo período, a movimentação de cargas vai crescer 92%, atingindo 1 bilhão e 800 milhões de toneladas. Pensando na infraestrutura, pensando na adequação, na adaptação, para que os nossos portos estejam preparados para a chegada das embarcações. Embarcações hoje cada vez maiores para diminuir o custo do frete e aumentar a competitividade, faz-se necessária a adequação dos nossos portos, diminuindo eventuais dificuldades. Os investimentos nos portos prometem ajudar na retomada de crescimento da economia brasileira nos próximos anos. Só que em Santos, o maior porto do Brasil, as projeções indicam um crescimento médio no volume de cargas de 3% ao ano, chegando a 175 milhões de toneladas. O programa de investimentos em logística PIL inclui 93 áreas para novos arrendamentos portuários, com investimentos de 16 bilhões de reais. Três áreas em Santos já foram licitadas e outras seis no Pará vão a leilão em 31 de março. As renovações antecipadas de 27 arrendamentos garantem outros 10 bilhões de reais. Além disso, são previstos 74 novos terminais de uso privado, investimentos de quase 8 bilhões e meio. 11 já foram autorizados e 63 permanecem em análise. O governo tem trabalhado para integrar os investimentos de infraestrutura em portos, rodovias e ferrovias, ações para assegurar a navegação, além de obras e concessões nos trilhos e estradas, principalmente para garantir o escoamento da produção agrícola do centro-oeste do país pelos portos do chamado Arco Norte, nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão e Pará. Existe um novo caminho que ganha um protagonismo a partir da diminuição do tempo de viagem, da diminuição do frete, do barateamento do produto. Estudos da Confederação Nacional da Agricultura mostram que a cada tonelada de soja escoado pelo Arco Norte diminui-se 46 dólares a tonelada. Portanto, quando você coloca numa escala de milhões de toneladas a serem exportados, seguramente isto faz com que o Brasil possa ser mais competitivo. O Ministério da Fazenda reafirmou hoje em nota que mantém o comprometimento com a recuperação da economia, o empenho no ajuste fiscal e a estabilização da dívida pública. A nota foi divulgada após decisão da Agência de Classificação de Risco Mudes, que reavaliou a nota de crédito do Brasil. O Ministério destacou que a agência apontou como justificativas para a nova classificação o crescimento da dívida pública, o baixo crescimento econômico e dificuldades no ambiente político, mas enfatizou o esforço do governo na formulação e envio de reformas estruturais importantes ao Congresso. O órgão apontou ainda que a consolidação fiscal buscada pelo governo e a aprovação de reformas podem contribuir para a mudança da nota da Agência de Classificação. Este ano, o prazo de entrega do Imposto de Renda vai de 1º de março a 29 de abril, mas o programa que gera a declaração já vai estar disponível a partir de amanhã. Confira as novidades deste ano. A partir de agora, o contribuinte deve informar na declaração do Imposto de Renda o CPF dos dependentes que tenham a partir de 14 anos e não mais 16. Outra novidade é que profissionais de saúde, odontólogos e advogados que trabalham de maneira autônoma terão que informar o CPF de cada cliente e o valor do serviço prestado. Não é um maior rigor, é sim liberar de malha aqueles pacientes, vamos dizer, no caso, que teve deduções médicas e que a Receita então terá agilidade nesse cruzamento e liberando de forma mais ágil as declarações de pessoas com esse tipo de gasto. Com a nova forma de cruzar informações, a recomendação do Conselho Federal de Contabilidade é que o contribuinte fique ainda mais atento na hora de preencher a declaração. Cada vez mais a Receita Federal impõe requisitos que trazem este cuidado maior. Vale para o contribuinte que precisa se organizar de tal forma que tenha os comprovantes, que justifiquem os valores colocados na sua declaração e também para o profissional da contabilidade que vai gerenciar e compilar esses dados. E o Imposto de Renda este ano também traz novidades tecnológicas, como a possibilidade de gravar e transmitir a declaração em um único programa. O software checa as pendências, grava o documento e envia para a Receita Federal. O programa que gera a declaração do Imposto de Renda vai estar disponível a partir das 8 horas da manhã. Desta quinta-feira, 25 de fevereiro, as empresas têm até o dia 29 para entregar ao trabalhador o comprovante de rendimentos de 2015, que é usado para declarar o Imposto de Renda. E o contribuinte deve enviar a declaração entre 1º de março e 29 de abril. Quem perder o prazo está sujeito à multa. Este ano, a declaração do Imposto de Renda é obrigatória para a pessoa física que recebeu, em 2015, valor maior ou igual a R$ 28.123,91 em rendimentos tributáveis, sem contar o 13º. Também deve declarar quem recebeu, no mesmo ano, mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, e quem teve ganho em qualquer mês do ano passado por meio da venda de bens ou fez operações no mercado de ações. Ainda deve fazer a declaração quem tem patrimônio individual acima de R$ 300 mil e proprietários rurais que tiveram receita bruta maior que R$ 140.619,55 no ano passado. A Receita espera receber, até o dia 29 de abril, aproximadamente 28 milhões e 500 mil declarações. No segundo dia de visita ao Brasil, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan, visitou o Instituto Materno e Infantil de Pernambuco e também foi a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Chan está no país a convite do governo brasileiro para acompanhar as ações integradas de combate ao mosquito Aedes. Nós vamos agora ao vivo, ao Rio de Janeiro, conversar com Carolina Rocha, que traz os detalhes para a gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. Exatamente as atividades de Margareth Chan começaram cedo nesta quarta-feira. Ela esteve em Recife, acompanhada do Ministro da Saúde, Marcelo Castro, onde visitou o Instituto Materno e Infantil de Pernambuco, que é uma referência no atendimento a crianças com microcefalia. Lá, ela conversou com médicos, enfermeiros e mães de bebês que nasceram com a doença. O estado do Pernambuco registrou o maior número de casos de microcefalia, possivelmente associadas a infecções com o Zika vírus. Na parte da tarde, as autoridades vieram ao Rio de Janeiro, aqui na sede da Fiocruz, uma das instituições brasileiras de pesquisa que estão à frente dos estudos sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Depois de ouvirem uma breve explicação sobre as pesquisas desenvolvidas aqui, eles participaram de uma coletiva de imprensa. Margareth Chan falou que o Brasil é o país referência nas ações de enfrentamento a essa situação e nas informações sobre o funcionamento do Zika vírus. Ela também destacou o compromisso de todos os brasileiros no combate ao mosquito Aedes aegypti. O compromisso, o mais alto nível de compromisso por parte do nível mais elevado do governo, é realmente algo impressionante. O compromisso, o empenho liderado pela própria presidenta, ela mesma, liderando os esforços para mobilizar toda a comunidade para combater o mosquito. A senhora presidenta, inclusive, me presenteou com essa camiseta, Zika Zero, que diz no logo da campanha, sim, um mosquito é difícil, porém, quando um país se une, quando o país está unido, nenhum mosquito é maior do que um país inteiro. Já o ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou da importância das parcerias internacionais para se chegar mais rápido a resultados científicos envolvendo prevenção, tratamento e diagnóstico do Zika vírus. Nós contamos com a colaboração da OPAS e da OMS para estabelecer novas parcerias que possam nos ajudar, em primeiro lugar, a encontrar novas tecnologias para combater o mosquito Aedes aegypti. Segundo a diretora-geral da OMS, 46 países já relataram casos de infecções com o Zika vírus. Margaret Chang disse agora que as informações coletadas no Brasil nesses dois dias de visita vão ser levadas à comunidade internacional. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. E um curso vai capacitar profissionais de saúde para ajudar na identificação do vírus Zika em pacientes. O curso tem 45 horas de duração e tem uma parte dedicada aos cuidados às gestantes e aos recém-nascidos com microcefalia. As inscrições devem ser feitas pelo site da Universidade Aberta do SUS e seguem até o dia 15 de fevereiro do ano que vem. Foram mais de 8 mil matrículas nas primeiras 72 horas de inscrições. E outras medidas também vêm sendo tomadas pelo governo federal para combater o Aedes que transmite dengue, chikungunha e zika vírus. Além da mobilização nacional, o Brasil, em parceria com institutos internacionais, tem investido em pesquisas, vacinas e novas tecnologias. Tudo para combater as doenças causadas pelo mosquito. Além da vacina que está sendo testada contra a dengue, o governo brasileiro anunciou recentemente parceria com a Universidade do Texas para desenvolver uma vacina contra o vírus zika. Para isso, o Brasil vai disponibilizar quase 2 milhões de dólares nos próximos cinco anos. Outra aposta do governo para combater o Aedes aegypti é a mobilização de toda a sociedade. No início deste mês, uma mobilização nacional contou com 220 mil militares em 428 municípios. Mais de 27 milhões de imóveis já foram percorridos em todo o país por agentes de saúde e integrantes das Forças Armadas para orientar a população e destruir focos do mosquito. O governo tem feito aquilo que é possível de se fazer. Nós vamos intensificar cada vez mais, essa é a orientação da presidenta Dilma, toda a campanha de conscientização para que a gente possa não só termos as ações práticas de destruição dos criadores dos mosquitos, mas também de conscientização da população para que a população venha efetivamente para essa guerra contra o Aedes, para que não permitam os criadores dentro das residências, os locais de trabalho, porque se nós destruímos o Aedes, nós estaremos evitando o vírus Zika e consequentemente nós estaremos enfrentando a microcefalia originária pelo vírus Zika. No final do ano passado, com o aumento do registro de casos das doenças transmitidas pelo mosquito, o Ministério da Saúde decretou situação de emergência e a presidenta Dilma Rousseff lançou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à microcefalia, com medidas emergenciais que estão sendo colocadas em prática. O Brasil foi ágil ao detectar a microcefalia oriunda do vírus Zika, o Brasil foi ágil ao notificar a Organização Mundial de Saúde, e, portanto, hoje o Brasil lidera, junto com as principais potências do planeta, a guerra contra o vírus Zika. E hoje o Senado Federal está discutindo o projeto de lei que trata do modelo de exploração do pré-sal. O projeto retira a obrigatoriedade da Petrobras na exploração de todos os campos do pré-sal, com participação mínima de 30%. Segundo a senadora Gleice Hoffman, é importante para a Petrobras continuar com o atual regime de exploração do pré-sal. Acredito que ela tem que ser a operadora única. Por quê? Porque isso nos dá o comando do petróleo. É um bem importante para o Brasil. E nós só vamos poder desenvolver uma indústria nacional de petróleo se a operadora única for a Petrobras. Se ela não for a operadora única, apenas participar e tivermos outras empresas que possam ser, nós não vamos conseguir manter uma cadeia nacional. Ou seja, aquilo que é uma riqueza nacional vai acabar sendo exportado por fornecedores externos que vão vir operar aqui. O Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, está ajudando a preservar quase 53 mil empregos. Hoje o Ministério do Trabalho e Previdência Social publicou mais 17 termos de adesão que vão beneficiar mais de 6 mil empregados dos setores fabril, automobilístico, comercial e educação e serviços de cinco estados. Com as novas inclusões, o número de empresas participantes chega a 89. O Programa de Proteção ao Emprego permite às empresas uma redução na jornada de trabalho e nos salários dos empregados. Os trabalhadores, em contrapartida, têm o emprego preservado e 50% da perda salarial ressarcida pelo governo. E por falar em emprego, o Programa Jovem Aprendiz é uma oportunidade de estudar e trabalhar e ajuda a abrir portas no mercado de trabalho. As inscrições começam amanhã. São quase 4 mil vagas abertas em 1.239 municípios do Brasil. O programa é uma oportunidade para jovens que queiram se inserir no mercado de trabalho sem deixar a educação de lado. Ele foi criado com base na Lei da Aprendizagem Industrial, que é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e indica um percentual mínimo de aprendizes que médias e grandes empresas devem contratar. Ele se configura num contrato de trabalho, com carteira assinada, todos os direitos trabalhistas e prefidenciários, porém um contrato de trabalho especial, em que prepondera a formação profissional sobre o aspecto da produção. Jovens em situação de vulnerabilidade social, como por exemplo os que recebem o Bolsa Família ou os de menor renda familiar, têm prioridade no programa. Também têm prioridade aqueles com bom rendimento na escola. Os selecionados terão jornadas diárias de 4 horas e recebem salário, vale transporte, vale refeição, além do curso de aprendizagem. Um jovem de 14 anos, sem experiência nenhuma, ele vai continuar sua formação educacional e na prática também exercendo aquela atividade profissional. Isso aí, num período de 12 meses, ele chega no final desse contrato de trabalho, que é de 12 meses, ele está preparado para se inserir no mundo do trabalho. Podem participar do programa jovens de 14 a 22 anos que estejam interessados na área administrativa, como a Beatriz, que tem 20 anos e quer cursar administração no futuro. São 800 horas de curso, sendo que uma parte é feita no Senai e a outra na própria empresa. No caso da Beatriz, ela trabalha aqui no edifício sede dos Correios, em Brasília. É a área que eu gosto de administração, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com documentos, eu gosto de lidar com financeira, então é uma área que eu me interesso bastante. As inscrições para o programa Jovem Aprendiz começam amanhã e vão até 13 de março. O cadastro pode ser feito pelo site dos Correios. Foi apresentado hoje no Rio de Janeiro o uniforme que será utilizado durante o revezamento da tocha olímpica pelo Brasil. Será branco com detalhes em verde e amarelo que simboliza a paz e a união. Também foi divulgado os nomes dos carregadores que levarão a chama pelo Brasil. A tocha vai passar por lugares turísticos como Fernando de Noronha, Chapada de Amantina e Lençóis Maranhenses. Uma operação do ICMBio resgatou 115 tartarugas. Os animais foram devolvidos com vida ao Rio Branco, em Roraima. A ação foi custeada pelo programa Áreas Protegidas da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente. As tartarugas estavam em poder de uma quadrilha de traficantes. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.